Nada me pertence, eu tenho só o que mais importa Boca grana, muita ideia, um pé baixo, tá a porta De longe do centro, causa não tá na lista Mas tenta me parar e misturar o que faísca Coerente até certo ponto, é mal do povo Sempre o meme é confundir bom com o bobo Isso é um jogo, porra, ver direito antes de jogar Que às vezes a vida não perdoa os erros Tu não tem pra onde andar, é o parado Fala galera, eu sou a Flávia Holmes Estamos começando aqui mais um palco livre No estúdio Cajuru pra vocês E eu tô com a rapaziada do Elo Perdido aí hoje Iê, 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 salve, o Elo Perdido na casa, certo? Comecem falando então o nome de vocês e a idade, por favor Demorou, mano, eu sou o Jonathan Meu nome, meu vulgo é John EP Tenho 22 anos, faço 23 de novembro E sou do Sombras, fala Tiki Sou o Patrick, meu vulgo é Tiki Faço parte do Elo Perdido junto com esse cara aqui Certo? Eu tenho 19 anos, completo 20 no final desse mês Tô feliz pra caralho, fala Qual que é o signo de vocês? Douro Comilão Eu sou o Sagitário, mano Mas eu nem boto fé nessa parada de signo Eu boto fé, sou a louca dos signos Agora eu vou perguntar pra todo mundo Verdade, verdade Mas então, da onde que veio o nome Elo Perdido? Então, mano Primeiramente, licença pra chegar, né, mano Da hora tá aqui mesmo Agradece o espaço Flávia, geral aí que colou Seu sentido, né, mano Meus mano Então, o Elo Perdido, mano Na verdade não era pra ser o meu irmão, tá ligado? Que eu e ele são irmãos Irmão de sangue Graças a Deus A gente é irmão de sangue E na verdade era pra ser eu e o Ouroboro, tá ligado? Que é o mano que acabou de chegar ali, ó Tá ali, era pra ser eu e ele A gente tinha gravado umas faixas E antes disso eu já tinha três sons solo, tá ligado? Aí a gente começou a pesquisar uns bagulhos Ele falou, mano, vamos fechar uma parada E a gente era muito baseadão em síntese, tá ligado? E o Elo Perdido acabou saindo de uma frase De um som do síntese que ele tirou E acabou me convencendo com a ideia Que era muito forte, tá ligado? Que era, porra, uma parada de salvação mesmo, entendeu? Tipo, apesar de nós ser bem louco Cometer o zéu que nós comete Mas é sempre plantando bem, mano É isso que a gente quer carregar pra música Tá ligado? E o Elo Perdido saiu disso Infelizmente a gente não teve uma convivência muito boa, mano E ele acabou saindo do grupo E na mesma época o meu irmão chegou junto E ele não tinha nenhum trampo, mano Ele meteu a cara no grupo E só que eu acho que o cara nasceu pro bagulho mesmo Porque de verdade Ah, sim, tá no sangue, tá no sangue É, tipo, porra, não precisava nem ter muita coisa, mano Só a vontade mesmo E como que vocês começaram na música? Então, eu comecei, mano Porque nós tava num rolê E, tipo, que era mó rap, entendeu? Só que a gente não mandava A gente curtia só umas paradas de freestyle mesmo Ó, o freestyle aí de novo De novo, mano É o freestyle que arrasta os manos, eu acredito E, tipo, porra Total Fui mó baseadão em ver os manos E, tipo, achava da hora os caras faziam as paradas E na época Eu trabalhava numa parada Onde tinha um mano que fazia um rock E ele mesmo gravava e produzia o próprio bagulho dele, tá ligado? Eu achava isso incrível, mano Falou, porra, você faz da própria música, irmão Muito massa Daí eu falei, eu quero fazer isso também Tá ligado? Daí eu fui pesquisar Conversei com os manos Foi aí que nós conhecemos o Luca dos Beats, tá ligado? Que hoje é o DJ Z Saiu no CD do Dalsim e tudo O cara, porra Sempre apoiou a gente, mano Salve pro DJ Z aí, ó Salve pro DJ Z aí, ó Que apoiou o elo perdido Agora deixa ele falar como ele começou na música Deixa ele falar também Fala, Tico Fala, que se não, não fala Fala, então Comecei através do cara Como ele disse aqui, tá ligado? Nós começamos um trampo meio assim Pá, ele e o cara Nós acabamos se envolvendo Eu acabei me envolvendo Muitas vezes Pô, o cara mora comigo, tá ligado? Teu irmão É meu irmão, tá ligado? Mora comigo, pá O cara faz um som Eu não vou me envolver no bagulho, tá ligado? Com certeza Se envolvemos O bagulho pegou preço Nós tá aí hoje, tá ligado? Tamo com vários trampos na cabeça E vários bagulhos E como que começou o elo perdido? Qual ano? Então, nós 2003 Como começou não? Qual ano, na verdade? Então, 2003 Nós começamos na antiga formação Que era o Joe Eu E o HPF Que agora é o Ouroboro Na antiga era o HPF Nós começamos nesse trampo E lançamos Quantos, mano? Começamos uns três videoclipes Mais ou menos Só nós Aí o cara decidiu se afastar Tal, tudo mais Aí nós Começamos na nossa caminhada Nós Lançamos um CD Só a gente Só com o beat da net, mano Com o beat da net Pegamos os CDs Imprimimos todos Fizemos Tipo, o trabalho feito Imprimimos 500 cópias do CD Na mão mesmo Vendemos 300 cópias Ficamos com 200 Agora a gente dá os Pra quem tá no rolê A gente dá, tá ligado? Tipo, é um bagulho antigo Então, cadê o meu? Cadê o meu CD? Ah, não trouxeram o CD pra mim, cara Vacilaram, vacilaram Fica na praça Ficou na praça É, vou trombar vocês na rua Vou cobrar, hein? Mas enfim O Elo Perdido foi criado em três Ficou dois Dois irmãos Sangue mesmo Nós Meu pai é mesmo É o pai que o dele E o pai de vocês faz música também? Como é que é? Não Começaram no freestyle mesmo Na rua Rua sempre salvando a galera O Joe sempre me incentivou Rua formando rappers Como sempre O Joe sempre me incentivou Fazer um bagulho da hora Assim, ó Fazer um rap O Joe sempre batalhou, tá ligado? É um bagulho bem diferente Do que, tipo Qualquer um, mano Qualquer grupo de rap O mano conhece o cara E faz um bagulho Nós dois é um bagulho bem diferente De sangue pra sangue, tá ligado? É um bagulho bem diferente Eu acho isso muito da hora, tá ligado? Massa É um bagulho bem diferente Aí sim Que legal Não sabia que vocês eram irmãos Legal mesmo Essa história de vocês Da hora, da hora Mas então vamos conversar um pouquinho Da cena de Curitiba O que vocês estão achando Do crescimento dela? Então, mano Eu acho que Pega aqui, Tique Eu acho que tudo agrega, mano Tá ligado? Até isso que é onde a gente Tá participando Até falei com você, né? Nos bastidores Agradecer o espaço, mano Isso que faz agrega muito na cena Porque o rap, querendo ou não Não é só música, mano Mas isso aqui é o espaço Do MC A junção da galera Poder conhecer, tá ligado? O público Poder conhecer um pouco mais do grupo Poder explanar a sua música Agrega na cena E música boa Tem demais em Curitiba Não só a sua música A sua história também, né? Porque por trás de cada rapper Tem uma história Tem uma vivência Tem muita coisa Tem muita caminhada Tá ligado? Se eu for ficar mandando um salve Pra todos os manos do rap Que eu conheço Eu vou perder, porra Vai ficar uma hora aqui falando Porque do rap de Curitiba Tem muitos manos Mas a gente ama todos vocês Não vou mandar salve pra todos Mas todos são amados Eu queria só ressaltar Os meus manos mesmo Que é sexto sentido Artigo 16, tá ligado? Meu mano BW Ouroboro Que é os manos que, porra Ideia certa na lata mesmo Eu acho que Todo mundo tem potencial Pra viver disso Dependendo do foco Que você mantém na parada Tá ligado? O rap bom em Curitiba tem Eu acho que a hora Que o bagulho explodir Vai virar pra todo mundo Porque eu acho que Tem vários manos Que correm pelo certo Tem uma música boa Um bagulho de qualidade Não posta qualquer parada Não posta qualquer parada Tá ligado? Eu acho que a música em si Mano Você tem que ser verdadeiro Todo mundo já falou E é importante Ressaltar essa pauta Ser sincero Apesar de tudo A música te dá essa liberdade O rap te dá essa liberdade Tá ligado? E é por isso que a gente tá aqui Eu comecei no bagulho Por isso E a gente só quer levar Essa ideia pra frente Tá ligado? Pra que daqui 20, 30 anos A gente olhe pra trás E fala Porra, nós deixamos um bagulho Da hora, mano Tá ligado? É um bagulho massa Que você vai olhar 20, 30 anos Da hora Com certeza Nunca deixa sua música Morrer dentro de você Jamais, mano Jamais Não deixe, não deixe Falando em música Então, quero ver O que vocês têm aí Pra gente hoje Se liga Que Elo Perdido Tá na casa O Elo Perdido E falando em Se Liga Um salve aí Se liga, guria Se inscreve no canal lá Pode falar Pode soltar o som Que agora nós estamos em casa O Elo Perdido São Braz que tá na casa Fala, nego Sou Tique Meu mano É John E aí Certo O Elo Perdido Salve o espaço Muita gratidão Poco livre Tudo de Kajuru Todo Júlio Carval Guia As noites que ultrapassam Limite Problema é cada um com o seu Por isso que nós não aceita palpite O peito cheio de fumaça Não ameniza as brisas De manter esse randos de fuguês Chuta sua narina Tem tempo pra quê? As verdades é que são rasas Foge do seu entendimento Volto em duas casas O inferno do Moforte Lá tomou conta e dominando, muita gente que não entende Serve só pra plataforma, é, nada me pertence Eu tenho só o que mais importa, pouca grana, muita ideia O pé baixo tá a porta, de longe do centro Causar não tá na lista, mas tenta me parar É misturar o que falisse, coerente até certo ponto É mal do povo, sempre o meme é confundir bom com o povo Isso é um jogo, porra, tem direito antes de jogar Que as vezes a vida não perdoa os erros Tu não tem pra onde andar, é o parado Um do vai e vem, outro gole e mais um trago Pra ver se liberta o que não convém Seja o dono do seu pensamento e a qualquer momento Seja o que você quiser, só você não pensa merda Se mata, mata o tempo, pra ele não me matar É o que te impede, não se impede, pede tudo ao se expressar Minha meta é só viver, nada pode me ofuscar Pois temos muito que crescer e muita luz pra iluminar Ouvir dizer que tu grana, honra, quem trabalha Quem faz um corre, corre até fica em guerreiro de batalha É certo pelo certo, papo reto sem falha Meu time é chapa quente, diferente, não joga toalha Eu tô no pep, eu tô no trap, inclusive eu sou o John Escolacha nas caixas O Dick Nassar que é rap e do bom Comitidutória que está lá nas caixas Toma cuidado meu parza, querem comprar sua postura Eu quero ver se corromper, então me diga quanto custa Quanto custa, eu quero ver se corromper, então me diga quanto custa Quanto custa pra comprar o seu caráter Fiquei sabendo que todos aqui tão presos em mim Você não pode ser tão diferente assim Me diga, acho melhor tu vazar Preservar o bom senso e ter noção Que essa porra aqui é séria Então vai se fuder Mantenha os meus valores sempre de maneira digna É assim, sigo, bro Isso mesmo, Elo Perdido O bando, porra O bando Estúdio Cajuru, palco livre Salve, mano, Júlio, Flávia Ons Certo? Sempre expandindo a cultura, mano Isso mesmo, tudo que agrega na cena Muito bem-vindo Muito bom tá aqui, mano Muita gratidão O Elo Perdido tá na casa, mano É só energia boa, pode falar E qual que é os seus princípios, mano? Qual que é os seus, John? Todo mundo preserva princípios, mano Qual que é os seus, John? Quais são os seus princípios, mano? Os primeiros princípios são Comida na mesa Churrasco, cerveja Traga comida pra casa e corra pelo certo Fala O, O, O O, F Sente o peso, malandragem O, O, F Nós é doido, é nós o game Deus no céu No comando das pingapes O DJ me fez de réu Como um crime nesse verso Eu confesso Sem fogo, cash, muito rap E eu só peço progresso Fama e dama, puta Nunca foi minha meta Minha família bem de vida No seu tempo, na hora certa Eu quero o mesmo É colecionar conquista Eu tô no corre, é pra virar Não tô pra ser mais uma pista O papo é reto, sem carro Nessa batida É nós por nós E nossa voz por uma vida Bandida Contando as batas Em um carro de corrida Viajando pelo mundo Com toda a grana arrustida Vai vendo, mano? Isso aqui é só o começo Charga o volume, acende junto Sintoniza e sente o peso Se eu tô no bang, pode pato e pega preço Pois minha ambição não é grande Eu quero só o que mereço Meu som te agrada Eu sei bem como se faz O corre é louco O rap é foda Eu não vou parar de a mais Eu tive medo até ver que era capaz Aí eu vim com o corre é louco Mas negou, eu sou bem mais Sempre gostei pra somar Presença indiferente Se a responsa for só o ato de falar Sem deixar falha Falha Recípios básicos Que a rua se encarrega de mostrar Sempre gostei pra somar Presença indiferente Se a responsa for só o ato de falar Sem deixar falha Fala Recípios básicos Básicos Vamos lá lá, tô em reto Oito a milhão Dois mano na titã De raibã Fumando gudã Louquinha planta genitã Uma peça Um silenciador Da pule no tampão Plano que custa a vida É sem dublê E sem ator Exposta real É nua e crua Eu tenho minhas virtudes É bem melhor ficar na sua Puxa é puxa De dez nove pula Isso dos menino Eu quero ver Tu passa a vida Lendo a pula E se desacreditar Paga pra feto Vira capa de jornal Reportagem na TV Dinâmica é contato Ignorar os ratos Saber separar os fatos Foco na vitória E pau no gato Viatura tenta me barrar Cadê já sabe o que fazer Café tá em cima Então deixa nós passar Tudo é negociação Meu produtor Meu pão de saco Charuta balantais Uma caneta E um contrato Vamos voar Dá asas por esforço Já que é guerra Eu só volto Com a vitória Eu saio morto Ninguém nada Pra morrer na praia Luto pato é minha pai Conta paga Trinta dias de malaya Tô embalado Ai de quem achar errado Corra atrás do meu Na humilda Não me culpe pelo seu fracasso Frustração da maioria Por inveja Que vai na ideia dos outros E nem sabe o que almeja Sempre encontrei pra somar Presença indiferente Isso é responsa Por seu ato de falar E é sem deixar falha 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 Vamo de saideira Certo? E marcão Essa mano Se você não pular Se não pular Não é o tic Ei Então venha Fala Ei Taca fogo Logo nessa bomba Nos puxa o prende Passa Parça Nem penso nem me faço Perdoe o tempo sem aguentar nos válvores Conforme com a fumaça Chapo Meu rapa Que fecha comigo Fecha meu time Tamo em casa Chega lá Chega várias gatas Elas tão no porto Nosso bonde não atrasa Quanto mais bebo Mais estimo e me afundo Quanto mais dinheiro Tenho mais gasto e me acostumo Tamo com tudo em cima Com uma latte na mesa Chapadão de cerveja Portando o gordo na seda Pote, paco, pate, doutche Tudo que eu falo é esse bala Vila planta Vila planta Não me venha com esse palco Cê tá leis de boleiragem Fere bem mais Dic-dangue ou night Se não gostou Vem pro fight Quero ver bater de frente Sente o bate Se não sente trempeza bem leve Não que eu bate Pertente É quente o ataque Mas hoje eu tô na paz No instinto good vibes No ponto de equilíbrio Incorporei o Bob Marley Tem Kátia Faria Chapa nessa base Rap de viagem Faça minha Meu nome é demorado Será que é minha principal Para rap uma mensagem Senta que a parte não separe Tem D-A-J Pra longe chapa Nem faço questão de voltar D-X está Quer ver melhor Ó Fez missa e padrão Gente chata Eu já tô farta Eu faço a mim E tá firmeza É cada um com seus V-A-A Sabe qual que é o problema Fala 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 Então a guarda é a baixa Fala 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 É o perdido tá na casa, trabalhem galera, o negócio é isso aí, a cena de Curitiba tá na casa E é isso aí galera, é nóis Tamo junto esse holo perdido, fala